Eu vim aqui palestrar nesse evento para falar um pouco mais sobre Google AdWords e sobre a importância que essa ferramenta tem dentro do mercado. O que nos leva adiante de tudo é o sonho e hoje eu percebi isso. E eu estou muito feliz hoje com o evento. Quem aqui quer faturar nas redes sociais faz o maior lugar. Então a ideia é mostrar para eles que existe um outro universo de anúncios no Facebook e no Instagram onde você pode controlar performance, indicadores e ter resultados melhores e gastar melhor o seu dinheiro em anúncios. Os maiores aprendizados hoje que eu tive durante esse dia inteiro foi de muito conhecimento. A mudança e o horizonte que eles deram para poder executar de melhor forma as campanhas no Facebook. Quando você toca de alguma forma no coração de alguém que você diz olha você pode, você deve, você tem que fazer acontecer você faz com que muda vidas. Você cria uma situação nova na cabeça da pessoa. A tecnologia sempre tem que estar junto com a parte de atendimento. Porque não adianta nós criarmos toda uma estrutura tecnológica e na ponta não conseguir desempenhar um bom atendimento ao cliente. E hoje tenho certeza que a gente conseguiu atingir corações, conseguimos passar novas estratégias, novos conhecimentos para que a gente marque no mapa do Brasil o Vale do Ribeira como um novo polo de negócios online. Essa é a mensagem que eu deixo. É possível. Vamos lá. Achei uma iniciativa muito boa porque vai marcar daqui para frente. Eu creio que vai sair novos negócios. Eu acho que tem outras edições. É isso aí. Show de bola.